Pessoal, surpresa, todos eles de olhos vedados, olhos vedados aqui, os três aniversariantes. Ei, vocês são aniversariantes? Olha aí, o Cauã está andando aqui na Comunidade da Maranhão. Diz que tu não tá vendo nada não, não, Cauã? Tô. Tá vendo? Tu tá ouvindo? Tô. Ah, ele tá vendo, não tá vedado não. Tô. Ah, ei, não é pra ver não. Tô, não, tá não. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, o Cauã, a Cauane e a Leandria. Cauã, quantos anos, Cauã? Cinco. A Cauane, dez. E a Leandria, seis aninhos. Então, fica aí, pera aí. Vamos trazer os três aqui. Pessoal, pera aí. Olha, vamos ver, vamos ver, vamos ver aqui. A casa da amiga nossa aqui, vizinha. Vamos trazendo aqui pra... Cuidado, 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 cuidado. Aqui são três aniversariantes, que nós vamos... Pera aí, calma aí, pera aí. Vem pra cá devagarzinho, vem andando. O Cauã disse que tá enxergando, mas eu não acho que ele tá enxergando. Pera aí, agora aqui nós pegamos ele que vai passar uma ponte. Vamos levantar ele, pera aí. Vocês vão levantar, vocês vão passar pela ponte. Pega ele no colo, na ponte. Pra passar ele na ponte. Aqui das fundais. Aqui das fundais. Ah, aqui. Então, hein. Fica aí. Olha aí, Cauã. Espera aí, nós vamos... Vem aqui, Cauã. Vem devagarzinho. Vem um entrando na do outro. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem os três. Fica aqui, vem. Não é pra ver nada. Vem cá. Vem, fica aqui. Pera aí, fica aqui. Fica aqui, Cauã. Fica quietinho aqui. Vem aqui, Leandria. Fica aqui, Leandria. Fica aqui, aqui. Fica aqui. Não, fica aqui. Não tira nada, não. Aí cada um vai atrás deles aqui. Calma aí, que eles vão, quando eu falar já, é que eles vão tirar a vedação do ouro, tá? Pera aí, ainda não. Não é pra tirar, ninguém é pra ver, não é nada. Nós estamos aqui na comunidade do Lama Negra. Nós estamos aqui pra fazer uma surpresa. Não sabe nem o que é que tem aqui, nem sabe de nada. Você sabe o que é que tu vai ver alguma coisa aqui? Não. Sabe de nada, né? Sabe de alguma coisa, Leandria? Não. Sabe de alguma coisa, Cauã? Também não sabe de nada. É o Mascarados. Então, um, dois. Vamos contar até três. Quando for até três, nós tiramos as vedas deles, tá? Um, dois, três. Já! Tira, 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 tira de vocês. Deixa eles ver. Exato! Vamos lá! Parabéns pra você, nessa data querida, com muita felicidade. Muito anos de vida, parabéns pra você, nessa data querida, com muita felicidade.